Eu estou aqui fora observando as nuvens, estão formando diversos desenhos nas nuvens. Desde menina eu gosto de olhar as nuvens e ficar observando os desenhos que elas formam. E aí isso me fez lembrar a questão do azulejo, que muita gente vê figuras no azulejo. Gente, isso é um fenômeno chamado pareidolia. A psicologia explica que a gente começa a ver, formar figuras que fazem algum sentido para a gente em coisas que não tem muito a ver. O nosso cérebro vai formando imagem. Então nem tudo é fenômeno mediúnico, nem tudo a gente está falando de vidência. Tem coisas que são naturais, processos naturais. Agora que é gostoso a gente observar as nuvens se movimentando, formando às vezes bichinhos, formando coisas. E dá até para rolar assim você imaginar que é um recado do teu mentor. Mas só imaginação às vezes.